De até oito minutos, o vereador Célio Dias, que é do PR e primeiro secretário desta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores que aqui nos assistem nesta tarde, pela TVL e pela internet. Senhor presidente, eu nesta tarde gostaria primeiramente, vereador Iens, parabenizar a SOMAR, que está colocando, Sociedade Maçônica de Blumenau, está colocando os odores na cidade, cobrando aí do governo do Estado mais segurança, mais policiais, fazendo a sociedade refletir sobre a disparidade que existe entre Blumenau e outras cidades com a falta de policiais. É um trabalho importante, e eles que têm condições de colocar odor na cidade, como fizeram assim, quando, no debate pelo aumento do número de vereadores na cidade, também agora estão fazendo isso, e isso é importante. Eu acho que é importante, oxalá, se todas as entidades que tivessem condições, fizessem o mesmo. É uma forma de pressionar o governo do Estado para trazer mais segurança para a nossa cidade, pois vemos aí o aumento grande, e a falta de segurança, o aumento da violência, e a falta de segurança, com homicídios quase toda semana, com furto, assalto a mão armada em casas, até mesmo nas ruas. Hoje é um perigo uma moça ficar andando aí durante o período noturno, porque a malandragem vem, rouba, e nós sabemos do esforço do delegado Marquette, de toda a sua equipe, mas, infelizmente, a cidade está crescendo, e o número de policiais não cresce da mesma rapidez que cresce a população de Blumenau. Mas, nessa tarde, eu gostaria, senhores vereadores, de fazer uma reflexão aqui de algo que existe no nosso judiciário, que é o segredo de justiça. Muitas vezes, até aqui, combatido pelo vereador Wanderlei, que coloca sempre, sempre quando trata da Operação Tapete Negro, que teve na nossa cidade, que está e continua em segredo de justiça, essa postura, e esse instituto do segredo de justiça, que o judiciário, muitas vezes, coloca em algumas ações, em casos em crimes hediondos, atentados sexual contra criança, muitas vezes, crime cometido por servidores públicos, o juiz decreta de segredo de justiça. Um caso interessante que aconteceu há 15 dias, vereadoriense, aquela chacina que houve em São Paulo, onde cinco jovens foram brutamente assassinados, desovados em um local, um local que era perto de um centro campestre da Polícia Militar de São Paulo, onde era feito estande de tiros. E, assim que a perícia encontrou os corpos, acharam o cartucho que era da Polícia Militar, o vereador Wanderlei, e logo, obviamente, relataram, chegaram à conclusão que foi a Polícia Militar que fez aquela chacina. Fizeram a busca de quem esteve naquele local, naquele período onde, que provavelmente o crime tinha acontecido, e autuaram e abrirem inquérito contra dez policiais militares. Eu vi o programa do Bom Dia Brasil, às oito horas da manhã, e vi o âncora Chico Pinheiro e a Ana Paula Araújo, indignados com o segredo de justiça. Mas tão indignados quando, muitas vezes, fica o vereador Wanderlei aqui nessa tribuna, quando fala sobre o segredo de justiça. Eles indignados. Por que não poderia mostrar o nome dos 10 PM? Bem, senhores, sete dias depois, descobriu-se que não eram eles. Que foi um guarda municipal, e que uma dessas duas vítimas tinha sido, era um suspeito de ter matado o colega dele. Ele montou uma emboscada pelo Facebook, se passando por uma menina, e levou eles para aquele local, e até o motorista que não tinha nada, e outro colega que não tinha nada, veio com a história, foram todos cinco brutalmente assassinados. Agora eu faço uma pergunta. E se o juiz não tivesse decretado a justiça militar de São Paulo, não tivesse decretado o segredo de justiça? Com certeza o Chico Pinheiro e a Ana Paula Araújo, âncoras do jornal Bom Dia Brasil, e o fazer, achar foto no Facebook desses policiais militares, ia fazer, na verdade, um linchamento moral. Pouco importa como é que ia ficar o filho desses PM lá na escola, a mãe desses PM, a esposa no local de trabalho desses policiais militares, pouco importa. Faz mal. Se não for, depois a gente bota uma notinha de rodapé, está tudo resolvido. Então, assim, aí eu comecei, aí eu não assisto muito, até porque às oito horas eu já estou pelo centro, aqui na Câmara. Eu comecei a perceber, agora eu vou começar todo dia. Agora, opa, a noite anunciou, como notícia inédita, no jornal adicional, amanhã eu vou ver o Bom Dia Brasil, para ver o comportamento deles. Aí só disseram, reviravolta no caso da chacina. Agora, o suspeito é um guarda municipal, pegaram uma ligação telefônica, nem falou dos PM, que eles queriam tanto fazer o linchamento moral. Trazer para a bancada do jornal para fazer o linchamento moral. Não falaram. Não sei lá, vai ver que o tempo está curto, do jornal, amanhã eles falam. Não falaram. E estou vendo todo dia, eles não estão falando, não falam mais dos PM. Então, muitas vezes, a gente critica algumas ações, em um processo, que a gente não sabe quais são as consequências. E só quem foi vítima de linchamento moral, sabe o que isso é. Sabe como que é. E isso acontece todo dia no serviço público. Todo dia. No início do governo Napoleão, o professor, presidente da FAEMA na época, o vereador Wanderlei, me ajuda? O Lessa, professor Lessa da FURB, veio aqui numa audiência pública, porque tem aquela questão do... Aqui do Rio, aqui o novo quadro florestal, dizia que tinha que construir a 100 metros do Rio Itajé-Açu, 30 metros do Rio Berão da Velha, e os construtores, estava todo mundo enfurecido, querendo arrancar a cabeça dele. E ele não estava dando autorização nem para cortar uma árvore. E eu vim dessa tribuna e disse, está certo, presidente. Não dá autorização. Sem ter um termo de ajuste de conduto com o Ministério Público, sem ter o acordo do Ministério Público, não faz isso. Porque do momento que tu for, do momento que tu for processado, porque autorizasse um corte de árvore, e sair no Jornal do Santa, para a população ter um ladrão. Então é um ladrão. Saiu no Santa, porque qualquer coisinha, o cara é ladrão. Aí é ladrão. É ladrão, é vagabundo, roubou. Então, infelizmente, o papel que a imprensa faz hoje é disso. É vender sangue nos seus noticiários. Não faz um... Eu vejo os comentários do Alexandre Garcia que dá até cólica. Dá até cólica. Vou começar a ver os comentários dele dentro do banheiro. que é impressionante. Ele faz uns comentários absurdos sobre a classe política no Brasil, como se a pessoa tivesse sido deputado, senador, governador, por um... Eu vejo agora os comentários sobre o Antônio Garotinho e o Cabral, que estão presos. Eu fico assim abismado os comentários dele. Parece que a população do Rio de Janeiro não tem culpa nenhuma. deu quatro anos para o Cabral, deu mais quatro para o Garotinho, para a mulher dele. Não, a população do Rio de Janeiro não tem culpa nenhuma. Eles não erraram em nada. Eles são vítima. Errar uma vez é burrice, né? Insistir no erro... Errar uma vez é humano. Insistir no erro é burrice. Seria isso, seu presidente. Obrigado pela tolerância. Obrigado. 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 Obrigado.